Eu quero ver essas mãos aí separadas Ei, meu amor, não quero estar mais longe de ti Ei, minha flor, eu não sei o que é feito de mim Sei que tudo acabou, fiz-te o dia que partiste Mas sei que o nosso amor viverá para ti Volta para mim, quero-te assim Te espero, só quero amar-te aqui Beijar-te assim, tocar-te, sentir-te Vem, minha flor, eu não sei o que é feito de mim Vem, por favor, eu não quero estar tão longe Eu sei que tudo acabou, fiz-te o dia que tu foste Mas sei que o nosso amor viverá para sempre Volta para mim, quero-te assim Te espero, só quero amar-te aqui Beijar-te assim, tocar-te sem ti Eu quero ouvir barulho aí nas amaraças És o meu amor, és o meu querer Tudo o que sonhei em ouvir Sei que tudo acabou, fiz-te o dia que partiste Mas sei que o nosso amor viverá para sempre Quero descobrir o amor no teu corpo Quero olhar, tocar, sentir o teu desejo Depois quero me perder no fogo da sátua A paixão que arde e que me caima Tu és o meu mundo, a minha loucura Tu és o querer dentro do meu coração Tu és o meu sonho, tu és o ciúme A minha alegria, és a minha tentação És o meu amor, és o meu querer Tudo o que sonhei És o meu amor, és o meu querer Tudo o que sonhei És tudo para mim Volta para mim, quero-te assim Te espero, só quero Amar-te a ti Beijar-te assim Tocar-te sem ouvir-te Volta para mim, quero-te assim Te espero, só quero Amar-te a ti Beijar-te assim Tocar-te sem ouvir-te Volta para mim, quero-te assim Te espero, só quero Amar-te a ti Beijar-te assim Tocar-te sem ouvir-te Amar-te-te Emar-te Emar-te a ti Obrigado.